e vamos botar outra dela com o mesmo procedimento tá essa aqui foi que eu encontrei na caçamba tá uma cerca viva tá foi encontrando uma caçamba e eu tô plantando ela novamente então o que nós vamos fazer com o mesmo procedimento joga até a focinha aqui ó a terra grossa é uma terra grossa que vai dar um pouco de drenagem né focinha ainda vamos jogar mais um pouco só um pouquinho essa terra que é o condicionador é uma terra bastante rica de nutrientes aqui pega a planta joga novamente o condicionador que é essa terra preta aqui elas vão atravessar pelo preparativo que vem dentro da terra através delas ok se quiser pode jogar também a terra por cima não tem problema nenhum essa daqui a terra vegetal portanto que a terra fina fica no meio para que as raízes penetrarem com maior facilidade ok tá aí aí em breve nós vamos colocar ela no vaso maior e você terá uma planta excelente você pode também ter essa planta dentro de casa ok tá aí já foi feito aqui aí colocamos ela aqui e você ver que foram todas montada passo a passo ok essa aqui eu deixei com a terra vegetal em cima e essa aqui eu deixei com o material e sim em cima que eu conheço aqui preto é o condicionador essa aqui é a terra vegetal mas todas elas tem embaixo uma camada de terra vegetal grossa no meio tem condicionador e em cima eu coloquei esses dois condicionadores e essa aqui eu não coloquei ok mas eu vou colocar um pouquinho também e vai dar uma parede no vaso tá bom então um forte abraço com Deus e continua dando lágrimas no nosso caminho forte abraço que Deus abençoe